Música Minha gente linda, eu estou aqui novamente com vocês Nessa nossa segunda temporada do nosso programa Nossa Gente E hoje vamos ter aqui a presença de um grande cantor brasileiro Compositor nordestino Instrumentista, cantor, compositor, instrumentista Mano de Souza, um pernambucano baiano Mano, é uma alegria muito grande, meu irmão, estar com você Poder falar da sua música Dos seus projetos E eu gostaria de começar primeiro com você Que tem uma canção para a gente, é possível? Possível Escolhi uma canção que eu sei que você gosta muito E que você já teve pretenso a gravá-la Mas um dia, quem sabe, vai gravar Vamos gravar sim E a sua filha Gosta muito dessa canção também Aquela cantora, compositora Marlua Gosta muito dessa canção E quando você ouviu a primeira vez Você diz Poxa, eu queria gravar Eu vou cantar para vocês dois E para um monte de amigos nossos Que também gostam dessa canção Marcão e tantos outros mais Também Chama Eclipse Amorosa A lua disse que não vem mais Porque o sol com ela terminou A noite ficou tão triste Que até as estrelas A via láctea se apagou A terra tenta conciliar A volta desse lácteo de amor Que gira na meia-volta E roda Na volta e meia-volta Na meia-volta e vai E esse triângulo amoroso É suscitar o namoro A gente vai ver Na procura de um amor Que é da minha paixão Assim como a lua e o sol Gira no hemisfério e roda Na volta e meia Da meia-volta e vai Buscando o que não tem E vendo o que não se vê Há tempos que tenho em mim Você Buscando o que não tem E vendo o que não se vê Há tempos que tenho em mim Você Que maravilha de canção, meu irmão É linda Vamos gravar ela assim Bacana, né? Ah, você vai gravar Mano de Souza Essa canção de que ano é, meu irmão? Essa canção Ela é de 95, 96, por aí É, tá crescida É, já tá bem crescida Essa canção É a história de É um amigo meu, o Belo Também é parceiro meu Essa canção E ele A gente morava lá na ponta da ilha Lá em Caixa Prego E um deles chegou chorando lá Acabado o namoro Da mulher que ele mais ama Mas a gente tá com ela até hoje E eu fiquei viajando Naquela Naquela paixão dele E compus Olhando pra aquele céu lá de Caixa Prego Aquela cena Lindo, lindo É, verdade Assim, essa sua Como é que se diz assim? Essa sua busca aqui no sudoeste da Bahia Depois de ter vindo lá de Do Pernambuco Eu participei de algumas ações bacanas Sua aqui, né? No sudoeste Como foi pra você essa Essa terra diferente Essa música diferente da que você fazia lá No seu chão Em Pernambuco? Ó É uma trajetória muito Muito longa, né? Mas eu vou resumir Eu saí de Pernambuco Pra trabalhar Na barragem de Sobradinho Né? E na barragem de Sobradinho Foi que eu tive Na verdade Eu nasci Entre Eu me criei No Rio São Francisco Aqui tava o Rio São Francisco Cabrobó Minha cidade E do outro lado A Bahia E todo sábado Vinha as baianas Vinha os baianos Pra negociar com meu pai E eu achava bonito Aquele povo Aquelas mulheres O modo de falar E Aí eu fui pra Juazeiro Juazeiro Fui pra Petrolina Juazeiro Eu tive o primeiro contato Com a Bahia E a música E tal Aquele negócio todo Foi quando eu fui trabalhar Em Sobradinho E depois Que saí de Sobradinho Comecei a andar Pela Bahia Fui Pra Lagoinhas São Sebastião do Passé Cachoeira E parei em Salvador Lá em Salvador Tive uma vida Muito longa lá Bela Cheia de muitas coisas E conheci Uma mulher Que se chama Marília Que me convidou Pra vir aqui Pra o Sudoreste da Bahia Pra Palmas de Monte Alto E quando eu fui Pra Palmas de Monte Alto Eu Me encantei Com a região Voltei pra Salvador Mas ela não saiu Da minha cabeça Foi quando Ela engravidou Aí veio com o filho Pra cá Vamos ter Vamos ter um filho Lá em Riastantana Fui pra Riastantana Lá você me conheceu E foi conhecendo Já conhecia O festival Daqui O festival de inverno Músicas altrais E eu tinha vontade De conhecer Todas essas pessoas Que eu ouvia falar Lá em Salvador Inclusive você Papalo Já conhecia os nomes Lá em Salvador Já conhecia os nomes E achava lindo A forma de cantar Daqui A pulsação musical Daqui Então Quando eu cheguei aqui Eu fiquei encantado E nunca mais Fiquei sair daqui Bom pra gente Felicidade nossa Ter você Com a sua poesia O seu canto Tão marcante E tão Inspirador Tem um disco Que você fez Com Papalo Com Dourinho E tem outro poeta Um disco de poemas Que vocês musicaram Paulo É Marcos Canaã Marcos Canaã É E a história desse disco Como nasceu Essas melodias Em cima Das histórias De Paulo Canaã Marcos Canaã Dorinho Chaves É amigo dele Dorinho é da Conquistência de Letras A Academia Conquistência de Letras E nós sempre Iamos pra casa De Dorinho Eu e Papalo Quase no final de semana Estávamos lá Quando foi um dia O Papalo me disse Mano Dorinho tem umas poesias lá De um amigo dele Pra gente musicar É o presidente da Academia Que é poeta Tem um livro E ele está lá Vamos lá Essas poesias Aí eu digo É bora Foi um sábado Um sábado A gente foi pra lá Eu fui pra lá A gente se encontrou Sempre ao sábado A gente se encontrava lá Ficava o dia inteiro Até a hora da noite E aí Começou a mostrar o livro Com as poesias Aí Papalo Vamos gravar Aí Dorinho Vamos pegar o gravador aqui Pegou o gravador Eu fazia as harmonias E Papalo Metia as melodias E aí terminava uma E outra E outra E outra E outra E sem parar Quando terminou Tinha 19 músicas prontas Que deu o disco Dessas 19 16 são discos Quer dizer No disco Minha e Papalo Tem 14 Duas outras É 13 Duas outras São Duas de Dorinho Que ele fez E uma de Papalo Que ele fez sozinho E tal E aí Engavetou essas canções Assim Sem parar Sem Sem Burilar Fazia harmonia Ele cantava A outra Fazia harmonia E aí foi Terminou A gente saindo Disco É Lucidário É Lucidário Manda uma desse disco Pra gente Disco esse aqui Deixa eu apresentar Logo aqui Já que tá no ar É Lucidário Tá aí Em todas as plataformas Pra vocês Também Pra vocês Também Comprarem Se quiserem E o disco É esse aqui É Lucidário Muito bom E Eu vou cantar Essa canção aqui Se chama Ego Poesia Sou esposo Da arte Do templo E dos bons Dos sonhos Do sino Do hino Angelical O coro De milhões De vozes Dos olhos Verdes Do brilho intenso Das festas De luz Do brilho E da rima Do monte Imenso Da porta Aberta Do livro Lido Da paga E da cruz Sou um soldado Da guerra fria Dos escombros Dos sobrados Dos palácios Dos palhaços E dos circos Do teatro De fantoche Do deboche Dos ricos Das ruas desertas Das frases abertas Do presídio Dos amores Das flores E do rosa Do pouco tempo Da falta de norma Das forma Da dama E a dama Da prosa Eu sou poeta Eu rio Do rio Do raio Da vida moda Da frase torna Da exponente Que não gera O poema Da pena de morte Da vida de espera Da capela Da capela Pincada ao sol De lágrima sentida A alegria de viver Eu sou eu E sou você A alegria de viver Eu sou eu E sou você A alegria de viver Eu sou eu Eu sou eu E sou você Maravilha Eu sou eu E sou você Bacana Tem a participação de Bazé nas percussões Ney 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 do sax Fazendo sax Tem É Deixa eu ver o nome dele aqui Menino lindo Que trabalha com Com Percussão O que É Pablo Pereira Faz parte Da linha no violino Então disco bem Conquistência Genuinamente Conquistência É uma equipe Competente Essa orquestra É muito Geniosa É Uma orquestra azul Eu gravei No estúdio De um outro poeta Nosso amigo Walter Laje O W. Lê Bem feito Muito bem Equalizado Muito bem Mixado Excelente E aconselho A todos Que estão nos ouvindo A adquirir Esse disco Assim como Os discos De Evandro Que eu tenho aqui Todos Com certeza Poeta Esse disco Elucidade Vai ser bem Bem Que se diz Benquisto Já é benquisto E vai ser bem adquirido Vai ser bem adquirido Que é uma obra Prima maravilhosa Que eu conheço E adoro Sim Falando Do sudoeste Da Bahia Da Bahia Você na Bahia Eu te conheci Depois de um show Que eu fiz em Cateter Né Lá em Riacho Santana Aí daí Começamos a nossa amizade Aí eu estava em Jiquier Fazendo o show em Jiquier Você estava lá Como jornalista Né Nos conte Esse momento Jornalístico Seu É Quando eu vim gravar O disco aqui Natural Aquele Que você conheceu E Eu vim morar Numa Pensão Aqui No Hotel Cometa Ali E nesse Hotel Cometa Eu conheci Uma Uma figura Interessante Encantadora E me casei com ela Fui morar em Jiquier E lá Eu montei um jornal É o Correio O Correio da Bahia Correio do Interior E Fiquei responsável Era eu e Júlio Lucas Nós dois Que montamos o jornal E fiquei responsável Pela parte Os cadernos de cultura E Foi feliz Porque eu tive a oportunidade De entrevistar muitas pessoas Muitas Celebridades Inclusive você Naquele Show que você fez lá No Centro de Cultura Foi maravilhoso Porque Foi a oportunidade Que eu tive De ter Uma De escrever melhor Sobre o que eu imaginava Dos artistas Das pessoas Das celebridades Do Sudoeste da Bahia De Vitória da Conquista E nesse jornal Que ainda até hoje Eu tenho guardado Eu Pude esplanar Tudo isso E naquela entrevista Eu tive A oportunidade De Explicar melhor O meu sentimento E a minha visão De como eu via Essa arte Cultural Musical De Vitória da Conquista Através de você Que para mim Que já conheço você Desde outras Antes de lhe ver A sua voz A sua A sua Música Antecede A sua pessoa Eu já lhe conhecia E Para mim É o artista Mais Famoso Dessa região E eu Me acompanho Por todo esse Sertão Posso dizer isso De cara Generosidade sua Obrigado Meu irmão Amém Para nós E essa pandemia Né Esses momentos Que a gente está vivendo De De dor Né De sentimentos Não puros Né Por perdas Imensas Né E A gente tem um sentimento Muito aguçado No sentido de Viver as pessoas chorando Sofrendo Perdendo Seus entes queridos Você está escrevendo Sobre isso Alguma coisa assim Esse lado seu Mais de escrever Está expressando Mais essa dor A dor das pessoas Tenho Tenho É Eu tenho escrito Algumas coisas E estou musicando Outras Mas ainda não Não está Ainda está no processo E uma dessas É Que eu estou falando Exatamente Dessa coisa É Paradigma É uma letra Que eu estou escrevendo Uma poesia Que eu estou fazendo Que eu vou musicar E que eu Exponho tudo isso Que nós estamos aqui Sofrendo As dores de ver Os outros Perderem E até nós mesmos Perder nossos amigos Nossos entes queridos E Um Descalá Do que está acontecendo No país Sem Sem a gente ter Uma base Para a gente se sustentar Enfim Veio Essa Veio A vacina Que é o que vai nos salvar Que vai nos poder reunir Como já está sendo Em alguns países Que já foi assinado E agora estão De novo Voltando A alegria De abraçar uns os outros O que ainda Nós não podemos Embora a gente Tinha a maior vontade Às vezes se arrisque Eu lhe abracei Outro dia Porque estava com vontade De dar um abraço A gente se arrisca Mas a gente sabe Do perigo Infelizmente A gente está Nessa Pandemia Que não pode expressar Nosso sentimento Nosso calor Que é bem brasileiro A forma da gente viver Sempre está O aconchego Um dos outros É como agora A gente está aqui A gente podia estar No estúdio gravando Estamos aqui Via internet Graças a Deus Esse abraço virtual Graças a Deus A ciência Essa ciência Maravilhosa A tecnologia Nos favorece Para que possamos Continuar trabalhando E mostrando A nossa alegria A nossa dor Nesse momento De De tanta esperança Vacina Vacina E vacina Para a gente Mano de Souza Vamos cantar Mais uma Que tem muita gente Que adora Sua canção Que respeita Muito Marta Moreno Nessa canção Viu? Essa canção Ela é Isso que é dela Eu fiz também Em 95 Eu ia viajando Para Para Pernambuco E quando eu cheguei No sertão Ali já Perto de Bonfim Saindo de Bonfim Avistando já O Rio São Francisco E tal Eu já vinha Cantarolando Essa canção No ônibus E quando eu cheguei Em casa Cheguei em Cabrobó A minha vizinha E o marido dela Gostam muito De Roberto Carlos E Acordei No outro dia Com De que vale o céu Azul e o sol Sem pra brilhar E repetia Domingo de manhã Olha só É com o Roberto É um negócio todo Aí A canção Eu fiz Que se chamava Sedução Que já vinha na minha cabeça E ela me deu Mais inspiração A música E eu fiz assim Dane-se os toques Se a tristeza cruzar Meu caminho Não vou chorar Pois vai ficar Muito pior E que vale o céu estar Lindo Se o amanhã nascer Só Eu quero te dizer Porque O novo Me seduz Não faz brilhar Brilhar Com certeza Enxerga Meu caminho Sem vacilar Ultrapassar Dois paixões E as barreiras Que a ilusão Criar Criar E todas Que a paixão Amar Eu quero te dizer Por que O novo Me seduz Só faz brilhar É brilhar É brilhar Com certeza Enxerga Meu caminho Sem vacilar Ultrapassar Dois paixões E as barreiras Que a ilusão Criar E todas Que a paixão Amar Maravilha, meu irmão Essa canção Está no CD Nordestinado Né? Gravado aqui também É No estúdio No estúdio de Alex Baducha Com os arranjos Grande Maestro Baducha Rose Né? Muito bom Aquele cintureiro Aquele tudo Fez os arranjos Comigo E é um disco Que tem também Totalmente feito Nessa cidade Com todo Com toda a poesia Com toda a inspiração Genuinamente Conquistência Que eu trago lá Do Além São Francisco Coisa linda Tá aí na internet também Bem, gostaria de perguntar Para você Quando é que vamos fazer Aquela live Né? Particular Né? Aquela ideia Que a gente teve junto De vender os links Vamos sentar e Fazer esse repertório Vai ficar bonito Falta só O espaço Talvez sim Ou talvez não E a nossa vontade Para mim Teria que ter sido Antes Mas ainda Não tivemos Aquelas Que a gente Tá precisando Ter Mas eu Estou Ansioso Doido Para que aconteça Essa nossa live Que eu acho Que ela vai ter Um grande sucesso Da gente Mostrar Vai ser legal Que a gente não pode Ir para o teatro Ainda aqui em Conquista Pode fazer Esse show Live Pender os ingressos Eletrônicos Vai ficar bacana A gente que está Nos assistindo Todos os convidados Vamos fazer Uma divulgação Legal Né mano Para que as pessoas E o Brasil No aconchego No aconchego Do celular No sofá Tinha da gente Nessa cantoria De dois Mandiçuda Estou muito feliz Nós estamos Felizes demais As pessoas Que estão Nos assistindo Agora Estão gostando Muito Tenho certeza Né Um abraço Estou vendo Mais um abraço Para todos Que estiveram nos vendo Fico feliz também E E orgulhoso E honrado Por ser convidado Para você Para participar Dessa live Através da TVE Que é a nossa TV A TV que nos apresenta A TV que nos mostra Eu fico feliz De estar aqui Com vocês E Participando De uma galeria De artistas Os quais Você já entrevistou Tem muita gente Muita gente boa Aqui De conquista Teve papalo Teve Alisson Menezes Jânia Lepiranga Carlos Morandi Leibonfim Luiz Audaz Ana Barroso Muita gente De fora Tem São Laranjeira Celso Adolfo Nilson Chaves Marmundo Sodré Bacana Nosso programa Nossa Gente É para isso É levar a cultura Para o nosso povo Levar a nossa verdade A nossa poesia Com respeito Com muito carinho Acho que eu estou falando demais Nesse programa Para isso Para trabalhar de coisas boas Mano de Souza O nosso tempo Está chegando aqui Mas você vai voltar de novo Aqui no nosso programa Nossa Gente Para mostrar mais coisas Breve, breve Mano Estou muito agradecido E nós todos Estamos muito agradecidos Com a sua presença Por ter aceitado O nosso convite Do programa Nossa Gente Da nossa equipe Aqui da TV UESB Estamos honrados Honrados Pela sua canção Pela sua melodia Inconfundível O seu canto Muito marcante E que Deus te ilumine Muito, meu irmão Muita luz Muita paz Em sua vida Muita inspiração Amém E muito agradecido Pela sua presença Meu irmão Deus te proteja Sempre Nessa caminhada Muito obrigado Pela honra De ter me dado Essa oportunidade De mostrar um piquinho Do meu trabalho Para toda a Bahia Que eu sei Que toda a Bahia Está nos vendo E a parte do Brasil Também Aliás Para o Brasil Marcel Que está aí ao seu lado Seu menino Tonequini E eu fico feliz Por estar Participando Desse grande domo Que é Que cobre Vitória da Conquista Que eu digo Que aqui Não deve Artisticamente Nada ao mundo Porque aqui Tem você Tem eu Tem Papalo Tem Alisson Menezes Dorinho Chaves Walter Lages Dirlei Bonfim Todas essas meninas Que estão aí Marlua Luiz Aldaz Todo mundo Que está aqui Os mais novos Os mais Antigos Todos Trabalhando Os robôs A TV É Da educação É a que eu estou Mais vendo agora Porque Está me ensinando Muita coisa Muito mesmo A TV 4.2 Está me ensinando Muita coisa Muito Eu aconselho A todos Que foi feito Para os estudantes Agora Mas para nós Também Ver É lindo A gente está aprendendo Muita coisa Com essa TV Novas A TV WESB A TV WESB É isso O entretenimento Com muita coerência Com muito Com muito conteúdo Eu mandei Uma mensagem Para lá Dizendo que quer me apresentar Acho que o pessoal está lá Porque eles também Curtem demais A TV WESB Os meus amigos Vêm sempre Muito E a gente está sempre Se comunicando E eu assisto Todos os dias Todos os domingos Meu canal preferido A TV WESB Mano Cante para nós Uma canção Escolha uma canção Aí Valter Márcio Muito Primeira vez que ele ouviu Ele ficou emocionado E me disse Poxa mano Canta essa canção Sempre que você puder Eu gosto de ouvir Se chama inocência Eu fiz para minha filha Nina Rosa Quando ela nasceu Eu estava na ilha E acordei com Sendo A notícia Corra para o hospital Que sua filha nasceu E eu Saí da ilha Peguei o O ferro e bolto E quando cheguei lá O mar revolto Volto E Aquela coisa toda Vem naquela coisa toda E eu peguei Fiquei olhando Aquele mar revolto E aí Fiquei lá em cima E veio Toda uma Vontade De olhar Para minha filha Que estava Novinha Nascida naquele dia Cheguei lá no hospital Quando eu olhei Aquela coisa A música Veio à mente Se chama inocência Diante da infantil doçura De menina Com os olhos em paz E me fazia Cabeça Imaginar Que era doce Como água e mar E me fazia Cabeça Imaginar Que era doce Como água e mar Toma Toma Tomara Bebe Que doce Bebe Da bebida Doçura Lírio Da cura 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 Toma Tomara Bebe Que doce Bebe Da bebida Doçura Lírio Da cura 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 De menina Diante da infantil doçura De menina com os olhos em paz E me fazia a cabeça imaginar Que era doce como a mimar E me fazia a cabeça imaginar Que era doce como a mimar Toma, 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 derbe Que doce de beber Da bebida do suralí Da cura, cura, cura Toma, toma, demora Que doce de beber Da bebida do suralí Da cura, cura, cura linda, 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 linda inocência Rural Produtivo Você vai conhecer práticas de colheita, manejo, cooperativas e agricultura familiar Um programa de solos férteis, belezas naturais e diversidade cultural da Bahia Todo sábado, às duas da tarde TVE, junto com você Para ajudar a gente a sair de vez dessa situação, precisamos da vacina Porque a vacina não salva apenas as pessoas Salva também o comércio do fechamento Salva as famílias do desemprego e os hospitais do colapso Por isso, o governo do estado arregaçou as mangas E além de abrir leitos e lançar programas de auxílio para quem mais precisa Também investe na vacina É assim, trabalhando sério, que vamos vencer a pandemia Governo do estado Bahia, meu orgulho Jornalismo dinâmico Focado nas demandas locais E a cada dia mais próximo da comunidade O UESB Notícias é de segunda a sexta Aqui, na sua TV UESB O uso de máscara é a maior prova de cuidado Pois ela pode reduzir consideravelmente o risco de contágio do novo coronavírus Quando você está em um mesmo ambiente que outra pessoa contaminada pela covid-19 E nem você e nem ela utilizam a máscara O risco de contágio é muito alto Mas quando vocês passam a fazer uso da máscara O contágio é reduzido consideravelmente Garantindo a sua segurança e a de outras pessoas Continue fazendo a sua parte Fique em casa Mas se precisar sair Use máscara e salve vidas Uma campanha do sistema UESB de rádio e televisão educativas Informação, formação e conhecimento Minha gente linda, estamos de volta E agora, com essa pessoa linda, maravilhosa, talentosíssima Essa jornalista, atriz, professora de teatro e mãe Ela em Vila Nova Oi, Evandro, muito obrigada Obrigada pelo convite Foi uma honra para mim quando você me ligou Me convidando a ser entrevistada por você Esse artista maravilhoso, para mim é uma honra Fiquei feliz demais quando você aceitou Eu tinha comentado com o Marcel desde o começo do programa Eu quero trazer a Elia aqui Para falar um pouco mais da função dela como professora de teatro E como está sendo para você a imensa pandemia Administrar suas aulas, que agora tem que ser tudo virtual, tudo remoto Não pode ser presencial É verdade, foi um desafio, Evandro, para mim Que eu assumi, assim Quando tudo começou, eu tinha acabado de começar, de iniciar duas turmas Uma na segunda, outra no sábado, eu tive uma, duas aulas Fechou tudo, aquela coisa E aí, como é que vai ficar? Uma coisa assim, para a gente foi meio inesperado Até uma semana antes, a gente estava achando tudo normal Que aquilo não ia acontecer E de repente, fechou-se tudo e a gente ficou sem saber como agir Como eu já tinha duas turmas que estavam em andamento Eu não achei justo elas ficarem assim Sem saber o que ia acontecer Então eu comecei a dar algumas aulas online para eles E fui convidada por um dos meus alunos Que é lançado na internet Para ter um curso online E eu resolvi aceitar esse desafio Eu nunca tinha pensado nisso Já tinham me convidado outras vezes Eu nunca quis, porque eu gosto do presencial Eu gosto do contato, aula de teatro Eu acho que a gente precisa estar junto Mas diante da situação, eu disse A gente vai ter que se reinventar Veio aquela coisa de que Comecei a fazer terapia online, tudo online Eu disse, não, vou fazer também Agora eu vou ter que adaptar Para ter um resultado E aí foi todo um esforço Para conseguir adaptar o meu curso Para o online, que graças a Deus deu certo Então assim, claro que a gente não pode agradecer Nada, é uma pandemia que está aterrorizando a gente Mas conseguir também ver oportunidades E continuar trabalhando Mesmo diante de circunstâncias muito ruins E foi isso que eu fiz E hoje eu tenho os meus cursos online Então além do presencial Eu conto também com o curso online Que graças a Deus está indo muito bem As pessoas têm gostado E o que você acha dessa nova geração De atores e atrizes E quem conquista Inclusive alunos seus O que você vê nisso? O potencial deles? O que você acha disso? É, na realidade a cultura Ela sempre viveu E eu acho que a gente sempre disse assim Ah, nunca viveu um momento tão difícil E a gente consegue se superar Nessa dificuldade De a cada geração que passa Nunca foi tão difícil Nunca foi tão difícil Nunca foi tão difícil E realmente está muito difícil Pelos recursos Para a gente conseguir Apoio de pessoas Pessoas que queiram estar junto Porque eu sempre digo Que a gente não pede favor A empresário O empresário está junto O empresário está colaborando Para a cultura na sociedade Ao mesmo tempo Em que ele também está se divulgando Utilizando um meio de divulgação Muito importante E a gente tem que perceber isso Mas enfim Diante disso tudo Até que a gente está passando Economicamente E financeiramente É complicado Tem artistas que se reinventam Que vão atrás Que são produtores Que é o meu caso Sempre me produzir também Mas tem artistas Que realmente tem aquela arte Dentro de si E não tem um traquejo Para lidar com essas coisas Mais comerciais E esse artista Ele precisa de alguém por trás E esse alguém por trás Está muito difícil Diante das razões econômicas Então eu sinto que com isso As pessoas vão até Se desestimulando De aprender De tentar A Casa Azul Fechou recentemente Para mim foi uma pena A Casa Azul É uma escola de teatro Da Vitória da Conquista Que estava indo super bem E de repente Precisou fechar Eu fiquei muito triste Estelinha Minha filha já estava Fazendo teatro Com três anos Então eu fiquei super triste Por minha filha Por todos os atores Que estavam querendo Se desenvolver É bem difícil mesmo Essa profissão Como diz Fernanda Montenegro Fernanda Montenegro Tem uma frase Que ela diz assim Se não Escolha outra coisa Para fazer da vida Ela fala Escolha outra coisa Faça outra coisa Agora se não tiver jeito Se doer Se machucar Se você não viver sem Vai fazer teatro E é isso que eu sinto Em relação a mim Me dói Quando eu não estou fazendo Você podia citar Alguma coisa para a gente Um poema Que você gosta Você mandou um vídeo Para mim Eu não lembro O nome da autora Do texto Que você leu Deve ser de Marta Medeiros Marta Medeiros Ela é uma cronista Genial Ela tem uma história De vida muito bonita Uma mulher que Se supera Uma mulher que se reinventa A cada momento Eu acho ela Como mulher muito forte A crônica Ela se revela muito Na crônica Porque não é literatura No sentido de ficção É pensamentos dela Então eu gosto muito Do que ela pensa Ela vai se revelando Também sobre a vida dela Em um dos textos Que eu interpretei Ela falava Não vou lembrar exatamente Das palavras A memória não é muito Meu forte Mas ela fala assim Evandro Ela fala assim Eu agradeço muito Os meus dias ruins Devo muito Os meus dias ruins É uma coisa assim Um título E ela diz que Ela deve muito Que se com 17 Após 17 anos De casados Ela e o marido Não tivessem reavaliado Aquela relação Eles não teriam Tido a chance De viver Outras importantes Histórias de amor Isso mexe comigo Assim me toca Como é importante A gente prestar atenção Que aquele dia ruim Pode se tornar Uma coisa muito boa E ela diz assim Também nesse texto Se não fossem Minhas noites inteiras Com choros convulsos Agarrada ao travesseiro Eu jamais E me perguntando Por que eu estou Me submetendo A essa dor Eu jamais teria Vivido outras coisas Então da gente Também privilegiar Esses dias ruins Assim como a pandemia A gente tentar entender E tirar alguma coisa Porque eu acho Que tudo está certo Nesse universo A gente reclama Da vida Das coisas Mas tudo no universo Está certo A gente que não entende ainda Então tentar entender Cada momento De dor De confusão Para renascer Para tirar coisas bonitas E o teatro Me ensina muito isso Essa oportunidade Que a gente tem De vislumbrar Outras coisas De se experimentar De ser outra pessoa Sendo a gente mesmo Isso que eu acho Maravilhoso No teatro Evandro Que eu sempre falo Coloquem seus filhos No teatro Se você que é mãe Adolescente É mãe de adolescente Principalmente Vá atrás De uma escola de teatro Porque o teatro Para o adolescente Ele é fundamental A adolescência É uma fase Que a pessoa Está se transformando Se acha feia Está esquisita Nasce espinha Muda a voz Cresce peito E fica grande De repente Está ali todo E aí é nessa fase Que vem a timidez Os meus alunos Do futuro Que vem com timidez Vem com trauma Vem com Um excesso De vergonha Muito grande E se a pessoa Se trabalha ali Na adolescência Para se conhecer Para se amar Para se valorizar Para se respeitar Como ser humano Único, exclusivo Porque nós somos Uma bênção de Deus Só por sermos Únicos Não tem ninguém Igual a Evandro Em lugar nenhum Do mundo Só por isso A gente devia Se amar muito Então o adolescente Precisa disso Eu sou muito entusiasta Do teatro nisso E Então até essa vacina Está chegando aí As três vacinas Para a gente Se imunizar E para 2021 Tem um projeto Já em andamento Você falou uma coisa Muito bonita Que eu gostei Quando você me apresentou Que disse que eu sou mãe O maior projeto Da minha vida É a maternidade Sem dúvida Tudo que eu faço É por minha filha Pensando em minha filha Até a profissional Que eu sou hoje É por ela Quando eu saio de casa Para trabalhar Que ela sempre diz Mãe, você trabalha demais Descanse e tal Ela fala já para mim Descanse Fofa, fofa E eu digo para ela Filha, mamãe vai trabalhar Porque mamãe ama O que mamãe faz E mamãe ajuda Muitas pessoas E também é ajudada Por essas pessoas Então Até para eu ser Uma mãe realizada Quando eu penso assim No profissional Para eu ser uma realizada Ter sucesso No meu lado profissional Sucesso de ser reconhecida Das pessoas gostarem Do meu trabalho Enfim Uma carreira próspera É também pensando assim Em dar um exemplo para ela De que ela pode ser feliz No trabalho Porque o trabalho É uma razão para a gente O trabalho é para a gente Servir ao outro A gente está sempre servindo Você como músico Está servindo as pessoas Quem está aqui Está servindo na emissora Para levar essa mensagem Para outras pessoas Nós estamos o tempo todo Servindo Então quando eu penso No meu futuro Eu penso muito Em ser as coisas Para ela Para mostrar para ela Para ela ter como exemplo Uma mãe forte Uma mãe realizada E aí eu quero continuar O meu curso presencial Com fé em Deus Porque me faz falta Esse contato Mas online também Porque eu tenho chegado Em São Paulo Goiânia Em Pernambuco Também Eu estou com alunos De vários lugares Do Brasil Que estão gostando Do meu trabalho Que estão se transformando Evandro não tem coisa melhor No mundo assim Para mim profissionalmente Do que uma pessoa Como eu tive um aluno Advogado Que não conseguia fazer audiência Amando o direito Peticionando para outros advogados Pagando para advogados Irem audiências por ele E que hoje da audiência Já deu entrevista Lançou livro Ver a pessoa realizada Sendo pleno na sua profissão Que tem outra frase De Fernanda Montenegro Que diz Quando a gente vem Para esse mundo Fazer aquilo que Deus Mandou a gente fazer Deus fica feliz Né? E aí a Estelinha? Estelinha é sua fã Gente eu preciso contar Uma coisa a vocês Eu tenho um CD Lá em casa É que eu comprei No último evento Que eu tive de Evandro Tive o prazer De adquirir Dois ou três CDs dele lá Que eu encontrei Para comprar E aí tem um Que está no som Tocando Que eu vi um dia E Estela Não tira Esse CD do som Estela agora está com Três anos e dez meses Desde uns três anos E seis meses Que ela Eu até Vamos ouvir outro Vamos ouvir Mundo Bita Toquinho Aquarela Não sei o que Ela só quer Evandro E ela dança Ela dança Aquela que ela mais gosta De dançar Rosa Flor Rosa Flor Ela dança Faz o balé E é quando tem uma parte Que fala de perfumada Ela vai atrás do perfume Para passar nela Ela fica assim Evandro Eu fiquei tão feliz De ver isso De perceber A percepção De uma criança Tão pequena Para uma música Realmente boa Sabe? Para uma música Realmente bem feita De uma artista Tão 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 sublime Como você Amém Para nós Mas é Porque o mais fácil Para a criança É a Xuxa É a Mundo Bita Fica uma musiquinha Mais alegre E ela interiorizar Rosa Flor E cantar E depois tem o samba Também Que vem em seguida Que ela dança E ela faz assim Com a bundinha E balança Coisa mais linda E eu já mandei os vídeos Para a Evandro aqui Porque eu não aguento Ela ama ouvir Rosa Flor Então tá Estelinha Para você Rosa Flor Rosa na fauna Tem um perfume Rosa de nome de cor Rosa menina Rosa moça Rosa mulher Rosa flor Vem Vem Me leva Pra passear Vem Me tira Pra ser Seu Pá Me Cante Pra namorar Rosa na mesa Rosa Rosa no campo Na seda No sitim Rosa na tela Rosa pra ela No canteiro No jardim Vem Me leva Pra passear Vem Me tira Pra ser Seu Pá Me Leva Pra O anel De luz Ou Pra areia Branca Do mar Me Cante Pra namorar Pra Pra minha amiga Estela Nossa querida Estelinha Evandro, agora eu que vou lhe fazer uma pergunta Como é que nasceu essa música? De onde vem a inspiração? Como é que você faz pra compor? Se deixar eu vou se entrevistar Porque eu sou muito curiosa pra sua carreira Que jornalista que é De onde vem essa inspiração? Essa música específica e como é que você faz pra compor? Essa canção eu fiz em 79 Nossa Eu estava Na praça da Tancredo Neve Hoje Antigamente era a praça das borboletas Sim E sempre tem muitas rosas Antigamente Hoje tem pouca Quase não vejo rosas lá plantadas Mas tinha a biblioteca E em frente da biblioteca tinha um Cario de roseiras Todas as cores Tinha a biblioteca ali? Tinha Tinha a biblioteca Tinha um mini zoológico Nossa Naquela praça lá Aí fui pra casa E peguei o violão E você falou E eu tinha Ia ter No comecinho dos anos 80 Teve um festival Primeiro festival estudantil da Bahia Falei Vou botar uma música nesse festival Tinha feito mais três Tinha feito Maria Antonieta Dona Porta E Rosa Fofá A última canção No finalzinho do ano Do ano de 79 Aí fui pra casa E me inscrever Tinha a primeira parte Primeiro você escreve Depois vem a música? Não Tudo junto É? Vem tudo junto Aí morcei pra Padre João Que eu tá na Itália Mora na Itália agora Jean Piero Franciscini Ele falou Ah não Essa música tá muito preguiçosa Eu falei Por que Padre João? Só tem um pedacinho Cadê a outra parte? Aí eu fui tomando carvé com ele Aí ele pegou o violão Botei a segunda parte Só tinha um estrofe Essa música tá muito preguiçosa Então Rosa Fofá nasceu Dessa forma Mas você pensou em alguém? Quem seria essa Rosa Fofá? Essa menina que leva você pra passear? E olha que encanto Porque me leva pra passear Tudo a ver com o Estelinha? Não Nesse sentido assim Figurado de ter a companheira Não Não A moça inspiradora não A moça inspiradora não Não A Rosa mesmo E normalmente vem tudo junto? Gema também veio tudo junto? Como é que foi? Também Tudo assim Gema também foi tudo juntinho A grande Lula gosta também de mim A moça pronta Porque Gema como é que foi? Algo que tocou? Que inspirou? Eu estava Em 1987 Em Tamaraju Aí eu fui Na casa de um amigo Aí tava tocando Um disco de Xangai Cantando Alomar Figueira E um trecho De uma das canções Que Xangai tava cantando Falava das Estradas Das Areas de Ouro Eu já tinha ideia De fazer a canção Depois fui pra casa Fui pro hotel E peguei o violão E vi assim tudo Terrada, dourada Aquelas coisas Assim Um estalo Foi uma coisa de Deus Muito sublime pra mim Muito bacana Eu só agradeço a Deus Todos os dias Deve ser uma sensação Ver uma música assim É Pra mim é muito confortante E eu sou homem de sorte De sobreviver com o que eu faço Com a minha arte Nesse mundo tão difícil Do artista independente Bem, Eli Como foi pra você Ter exercido Jornalismo Por muito tempo Teve na Futura Record É verdade São 20 anos Evandro São 20 anos De tela de jornalismo Na realidade Eu começo mesmo 13 anos Eu comecei a fazer teatro Então tem mais ou menos 27 anos Que eu atuo Fortemente no teatro E eu fui fazer jornalismo No conselho Até de Wagner Moura A gente trabalhava juntos Na época Fazendo teatro juntos E ele dizia que a gente Precisava ter um plano B Que o teatro não dava dinheiro Que a gente precisava ter Uma outra profissão E aí eu fiz que nem ele Que fez jornalismo E eu fiz jornalismo também Mas nunca sem Nunca com uma Uma coisa muito empolgada Com jornalismo Pra ser bem sincera Mas por uma profissão Alguma coisa que fosse Mais fácil Um emprego E que iria me abrir Muito a mente Eu iria deslumbrar Assim Vislumbrar Melhor dizendo Um mundo novo De muitas informações E tal Então achei que me enriqueceria Enriqueceria culturalmente Até como atriz Fazer jornalismo Além de ter um plano B Que era como ele dizia Mas as coisas Começaram a dar muito certo Por conta do teatro Então eu fazia os testes Pra televisão E passava mais Por conta do teatro Do que por uma paixão Pelo jornalismo em si E aí eu comecei A me dar uma coisa na outra E fui repórter da TVE Depois fiz vários trabalhos Pra Rede Bahia Depois eu fui convidada Pra ir pro Canal Futura Que foi um desafio Cheguei Concorri com pessoas do Rio E quando eu cheguei lá Teve gente que queria me diminuir Falando Esse sotaque aqui Você não vai dar certo Até Lázaro Ramos Na época me ajudou Eu fiquei bem chateada Falei Nossa O pessoal está dizendo Que eu não vou dar certo No Rio por causa de sotaque Lázaro falou Essa pessoa está antiga Isso não existe Eu mantei o meu sotaque Em todas as novelas E tal Então isso me deu Um sentimento maior Então foram coisas Que eu fui colocando Assim na minha profissão Como jornalista Mas com aquele pé No teatro o tempo inteiro Mas assim Agradeço muito Hoje 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 Evandro Pra mim Como eu falei agora há pouco Que tudo está certo No universo Hoje pra mim está tudo muito claro Por que eu fiz teatro E jornalismo Porque hoje Eu sou uma professora De oratória Eu sou mentora também Do aula individual De oratória com técnicas De teatro Que também foi uma coisa Que nasceu por acaso Dando aula de teatro Eu comecei a perceber Que as pessoas me retornavam Dizendo Eu estou vendendo mais Eu tenho uma relação melhor Com os meus pacientes No consultório Eu consegui apresentar Meu trabalho de faculdade Tranquilamente Então eu comecei a perceber Os benefícios que o teatro Estava trazendo Pra aquelas pessoas Em termos profissionais Então hoje Eu dou aula de oratória Com técnicas de teatro Unindo essas experiências Do jornalismo Da televisão Do ao vivo Da emissora De pensar rápido Do Isso tudo Hoje eu sou muito grata Se eu comecei minha profissão Como jornalista Como uma coisa ainda assim Confusa Não sabia porque Que eu estava ali Hoje eu sei E fui me apaixonando também E no jornalismo Eu sempre gostei muito De ouvir histórias Porque aí eu juntava O teatro Eu entrevistava pessoas Teve uma pessoa Evandro Que eu entrevistei Que até hoje me marcou Que foi na zona rural Aqui Que ela não tinha luz E ela ouvia Ela ouvia Ovia televisão Pelo rádio Que o rádio consegue Sintonizar Né A televisão Então ela ouvia E ela ficava me contando Como é que ela imaginava Que era o rosto de fulano De ciclano Da novela Que estava passando Eu acho que o rosto de fulano Assim Aí eu mostrava a foto Pra ela e tal E aí no final Quando eu fui embora Ela disse assim Agora quando eu te olhar Na televisão Quando eu te ouvir Na televisão Eu já vou saber O rostinho que você tem Então são histórias Que a gente escuta No jornalismo Que não tem preço E aí as duas coisas Estão muito misturadas Então hoje eu consigo entender O bem que me fez As duas coisas Pra hoje Esse propósito de vida Que eu tenho Que é ajudar as pessoas A terem uma comunicação plena A deixarem de ter vergonha Do outro Eu tenho uma aluna Que ela tinha vergonha De conversar com o juiz Eu dizia E ela fez direito também Tinha um cargo abaixo dele Tinha vergonha Eu falei Todos nós temos o nosso papel Todos nós temos Ele vai lhe perguntar uma coisa Que ele não vai saber Porque é uma coisa técnica Burocrática Que está ali do tribunal Então não existe isso Então me incomoda Ver uma pessoa se diminuir Diante da outra Não conseguir conversar com o outro Deixar essas pessoas Mais plenas Em suas comunicações Mais assertivas Com mais autoestima Porque o que eu acredito É que você só tem Uma boa oratória Não com postura Fale assim Fala assado Se tal palavra Obrigado Não Se você tem segurança Se você gosta de você Você fala com o presidente Da república E você vai falar Com a pessoa que está lhe pedindo Dinheiro na rua Da mesma forma Porque você sabe Quem é você Exato Então isso Hoje eu entendo Por que o jornalismo Veio na minha vida Para conhecer mais coisas também Respeitar mais Algumas Enfim Ampliar a sua visão de mundo O jornalismo traz isso E você E você Como produtora Você é muito ativa Você é muito coerente Com as coisas Com as suas produções Obrigada Evandro Eu produzi muitos espetáculos aqui É eu sei Como é que começou isso Eu estava dando aula Para criança De 6, 7 anos Crianças com alto poder aquisitivo Em Vitória da Conquista Com pais muito ricos E que nunca tinham ido ao teatro Por dois motivos Primeiro porque aqui não tinha E também porque Esses pais não valorizavam Porque pais que viajam muito Vão para fora do país E não levavam os filhos Para ver espetáculos de atrás E eu Uma das coisas Que eu fui conversando Com os empresários daqui Dizendo Nossas crianças Estão ficando para trás Pensei que na educação Está tudo bem Estão ficando para trás Porque não tem acesso Não tem imaginação Não tem teatro E aquilo mexeu comigo Então comecei a trazer Os espetáculos infantis E sempre trazendo No mínimo 300 crianças gratuitamente Nas escolas públicas Não em parceria Zero parceria com a prefeitura Simplesmente convidando Essas crianças para virem E é claro A prefeitura cediu o ônibus Para trazer as crianças Mas foi uma vontade minha Muito grande De trazer teatro Para as crianças Depois comecei Trouxe também a bofetada Para um convite de Lelo Que me ligou Não fui eu que liguei para ele Ele me ligou Pedindo para trazer Porque o produtor dele Não estava podendo trazer Na época O produtor que sempre trouxe Foi uma coisa que eu disse a ele Converse com ele primeiro Porque se ele não puder Eu trago Eu não quero passar Por cima de ninguém Então foi uma coisa Que eu comecei a fazer Em conquista Por um desejo mesmo De ver as pessoas Assistindo teatro E uma coisa Que me empolgou muito É muito difícil Eu teria mil outras formas De ganhar mais Do que fazendo isso Porque é muito difícil Mas graças a Deus Assim E a luz que brilha Nos meus olhos De quando eu falo disso Eu consegui convencer Muitos empresários De que aquilo era muito bom E formei um grupo Que ficou muito do meu lado Em todas as produções Acreditando naquilo Vendo como espaço De divulgação própria Vendo como a possibilidade De ver a cidade crescer De associar a imagem A cultura Enfim, muitas coisas legais Que foram surgindo E a gente foi conseguindo Trazer os espetáculos E aí depois eu tive neném E aí já parti para outra coisa Aí fui fazer uma revista Com minha antiga sócia A Sibeli Que me convidou Porque sou jornalista também Então fui fazer revista Sempre muito ativa E buscando Coisas que me realizam E com essa coerência Como você falou Gostei muito do termo Agradeço Com essa coerência de valor Do que eu penso Do que eu acredito De estar com a arte De trazer as pessoas Para a arte Estou muito feliz Minha gente Nosso tempo aqui É um pouco curtinho Mas estou muito feliz Em estar perto Dessa talentosa Pessoa Neiga Sincera Com as suas convicções Com a sua vida Dá um bocado de beijo Lá na Estelinha Obrigada, Evandro Estou honrado Muito honrado mesmo Você ter aceitado E final do ano No programa de final do ano Vamos sim Vamos sim E aí ela dá uma palhinha aqui De rosa flor Ela vai adorar dançar Eu ia trazê-la Mas ela não ia deixar A gente trabalhar direito Muito agradecido Deus te protege sempre Ilumine você e a sua família Sua filhinha Amém, Evandro Muito agradecido por ter vindo Eu que agradeço o convite Me senti muito honrada De participar do programa de Evandro Tirei mó onda hoje no Instagram Gente, estou convidada Para o programa de Evandro Fiquei muito feliz Você é um artista assim Com uma voz muito marcante As suas composições A beleza que você traz Essa inspiração divina mesmo Como você mesmo falou De vir todo junto Músicas que tocam a gente De qualquer idade Como Estelinha Que é tocada ali Por aquela melodia Então você é um grande artista Que tem esse prazer De viver da sua arte E de levar emoção Para tanta gente Amém, Amém Muito obrigada, Evandro Obrigada Obrigada, querido Obrigada, Amém Amém Adorei Obrigado.